Vem aí um curso aberto e inédito no YouTube. Você nunca mais vai pensar em investimentos da mesma forma. Você vai conhecer a crítica aos investimentos e vai abandonar as ilusões teóricas e práticas dos cursos tradicionais de finanças. Vamos abordar questões complexas que muitos analistas do mercado e professores do mundo acadêmico evitam falar. O primeiro grande erro de todos que iniciam investimentos é de que não enriquecer. Mas a chance de você perder tudo é muito maior do que a de alcançar a tal liberdade financeira. Afinal, os gênios dos investimentos só aparecem quando o mercado está em alta. Para onde vão quando os mercados estão em crise? Ansioso para conhecer o lado obscuro do mercado financeiro? Inscreva-se no meu canal e ative as notificações para ser informado dos primeiros vídeos. Coloque na sua lista de favoritos a playlist e introdução crítica aos investimentos. Não perca a sua oportunidade de ampliar os seus conhecimentos e adquirir uma nova visão sobre o mercado financeiro. Vem comigo! Vem comigo!